Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho ou ficar assanhadinha Quem senta lá no sigilo, senta caladinha Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas famigas não podem saber, suas amigas não podem sonhar Como é que eu digo não, se esse vagabundo é mais de verde e tal, tá bom Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não, como é que eu digo não Se esse vagabundo é mais de verde e tal, tá bom Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Pede, 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 pede o fim de casa Segura, campeão da terapia, campeão Mil por cento todo dia Segura aqui, ó Sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar Ah, 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 ah Ah, ah Boa, boa Boa, boa Bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mais depende da tapão Se a minha raiva é bem menor que meu desão Uh-huh Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? É mais um, vem refletas Terapia de verão Pixbatch, alô Tadeu, alô Júnior Calge Music, Major Essa terapia que elas gostam Terapia de verão Colei no baile com os maloca Os pretão tudo no grave Os popou tudo no chão Peguei viagem na perpetua Tadinagem e me chamou pro combate Um X1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costa Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dançando gostosinho, vai Tá chegando gostosinho, vai CETAMO GOSTOSIHU VAI Val, VCR BANDA Tá dançando gostosinho, vai Tá dançando gostosinho, vai CETAMO GOSTOSIHU VAI ah Carrutim Vai dançando gostosinho vai Legando gostosinho vai Parece vasilhão gostosinho, vai Eu quer Vai dançando gostosinho vai administrative Faz tempo que você me torna Vai dançando gostosinho, vai Eu Mu Vai dançando gostosinho, vai Faz tempo que eres Qual a dor Sou pa Eu quero Terapia de verão, fica à vontade Pra escutar na lancha, na caixinha CD do seu verão chegou Henrique Freita Tomei no party com os maloca de nada Os pretão tudo no gato, os moco tudo no chão Percei viagem na pt toda de bag E me chamou pro combate, um x1 no seu colchão Eu vou te botar um segredo Faz tempo que eu te desejo Quero você me botando de frente de costa e quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu quero Ficando gostosinho, vai Mózinha bandida Vai dancendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu quero Derruba Ai que delícia Uh Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ficando gostosinho, vai Mózinha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu vou Ficando gostosinho, vai Eu vou Eu vou Eu vou Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Pra minha casa Bota aquela guitarra Só a terapia tem Vai Vai Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Mais cara de sapato E vem tirando a roupa Gostar da terapia Disse que hoje fica louca E bum Pode continuar E bum Não tem por que parar Se era o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou A vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia Tem refletas mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi Eu tava bem louco Na terapia Todo mundo louco E cidade é um repertório novo Bota pra tocar Que eu sei que tá gostoso Vamos aqui Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Da minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o chapéu da tua fé E tá em casa Que não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Rofão Rafaela de Lima Amigo Flávio Cebolinha Karapia de Verão Vai, Henri Freta Uh! Pixbatch Bonaparte Júnior Chega pra cá Chega pra cá Vocês sabem que é o Henri Nel Bora que mora, Fortaleza Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar As quatro na cama, Fortaleza Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na Puxa a cama, surta, eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na-na-na-na E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na Diego Pacó Se gravar sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar E o que? Deixa a cama surtar, eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na Vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na Eu quero ouvir Hoje a cama surtar, eu não quero ir embora Hoje tem na-na-na-na-na-na-na E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na-na-na-na-na-na-na E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Pota a mão pra cima e faz barulho o Fortaleza É da terapia que elas gostam É mais um sucesso A cidade sabe quem é Todo mundo sabe quem é Então fala pra mim A onda bateu, bateu, salda de mim Toda safada que é senta na... Tá me esquecendo, né? Também te dá meu DDD, é É terapia mil por cento Sabe que eu te bando no talento Se via quente eu vou fendendo É pouco papo e tudo dentro É terapia mil por cento Sabe que eu te bando no talento Se via quente eu vou fendendo É pouco papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa Na nave topada que deixa meu nome Sem sair da mente É o EI Quem é que te deixa marcado De todos a tapa nessa arma quente É o EI É o EI É terapia mil por cento Dois refeitas, sucesso Escuta, meu filho A onda bateu, bateu, salda de mim Toda safada que é senta na... Não me esqueceu, né? Na mente tá meu DDD, é É terapia mil por cento Sabe que eu te bando no talento Se via quente eu vou fendendo É pouco papo e tudo dentro É terapia mil por cento Sabe que eu te bando no talento Se via quente eu vou fendendo É pouco papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa Na nave topada que deixa meu nome Sem sair da mente Quem é que te deixa marcada de tapa ou da tapa nessa arraba quente? Quem é que te pega e te amassa na nave topada que deixa meu nome sem sair da mente? Quem é que te deixa marcada de tapa ou da tapa nessa arraba quente? É o R, é o R, todo mundo sabe que é um R, é sucesso, que refleta Meu porcento todo dia R Freitas, Matheus Fernandes, é pra apaixonar Calma, vai tirando a roupa devagar É que eu terminei recente, ainda não tô pronto pra esse ambiente Motel, ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso mas não me fez bem Depois que ela se foi não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Motel, ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso mas não me fez bem Que fez gostoso mas não me fez bem Depois que ela se foi não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa, faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Achei que ia ser mais difícil te esquecer E outra boca ia lembrar sua boca Mas eu nem lembrei Eu fui pra cama e nem lembrei Se o que eu posso tá doendo me bloqueia Aqui dá tempo porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde isso é verdade E no fundo você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci mas tô mentindo Eu acho que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Falo que esqueci mas tô mentindo Eu acho que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Se o que eu posso tá doendo me bloqueia Aqui dá tempo porque eu não vou parar Pena aqui na tarde isso é verdade E no fundo você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci mas tô mentindo Eu acho que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Falo que esqueci mas tô mentindo Eu acho que sou foda mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Eu sou o solteiro perfeito Taca que eu quero ouvir Taca que eu quero ouvir A chorrada, a culpa é Alice que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom? Toma marretada do tom Eu tô quer porra deiro de leve Você quer marretada do tom? Eu tô quer porra deiro de leve É Rumba! Medley 1000% 3.0 Henry Freitas Passei de nave e ela me viu Na rua da água portando fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se contra a vida vem por cima Na xereca, toma, 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 toma Se contra a vida vem por cima Na xereca, toma, 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 toma Se contra a vida vem por cima Na xereca, vai Tipo Hollywood Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou mal dela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida É Rumba! Vai, vai, vai Terapia de verão Liga a caixinha, liga a vontade É o Medley, é o Medley Mil por cento Exclusividade Vai, vai, vai Tira a roupa sua louca Tira a roupa Tira a roupa sua louca Neve mil por cento 3.0 em refleta E sem minha brisa Tama de vermelho Passar na frente do bonde Jogando o cabelo no Insta, manda foto Na frente do espelho, um whisky gelo no copo Louca, linda, me mandando um beijão De novo, eu não deixo de vida Essas portas me ameaçam, me atrapalha É uma terapia que ela esporta Não deixa a gata sola Minha cara de praia deixa apaixonada As gatas do Moro, pias do Aná Tem que o sujo que é o meu palé Sempre quinhentas, toda madrugada Péssimo cana, whisky com gelo de coco Bota pro Insta, só pra esportar o invejoso Deixa os menores rancar, já que nós damos contor Vou dentro da nave com cinco bandidas Vai, vai, desce cana, whisky com gelo de coco Bota pro Insta, só pra esportar o invejoso Deixa os menores rancar, já que nós damos contor É uma terapia de verão, tá todo mundo louco A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte É o Merlin, MC Jacarelli Mil por cento Atenção, noite bela Ela toda cinderela Simpa, eu vou inguissar Eu vou inguissar O Henry manda pra ela Hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel Onde cê tá? É de boca, empina e toma É de boca, empina e toma É de boca, empina e toma Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Que roda é essa, eu tô louco de vazio Decorro de pular, pula e cê tá até apagar o fogo É Cá com força por cima do meu garoto É Cá com força por cima do meu garoto É Cá com força por cima do meu garoto MC Jacarelli, mil por cento É Cá com força É Cá com força É Cá com força Mac Life, Mac Life, Mac Life, Mac Life, show de Mac, Mac Life, com mais viagem do mundo Miquinha da putaria, Rob Play, Brino do Milho, Pai Neto Chaco Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com as danadas que sentam sapagandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com as danadas que sentam sapagandido E senta sapagandido, e senta sapagandido Moreninho, 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 safado, marento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que pagostou Foi Moreninho, Moreninho, safado e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que pagostou Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Elas querem sentar pro Moreninho que pagostou Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Vai com o Luiz, bala, aquele que ele faz Solta o lobo E refletas Olha a guitarrinha aí, vai, vai Se sumir pra mim pra não vai O orgulho, o orgulho vai ser verdade Vem eu, ele também é campeão da terapia Vai, da rua A brisa sem fazer alade Trampado, errei, só tem menino seu margem Que pode, pode, sem massagem Bota aquelas, nós tá aqui, nós não tem piedade Hoje eu tô com a trampa do bruxo Sobe, balança, ataque, sabe onde é que eu ajudo E o errei, enfrenta de absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trampa do erro Essa banda de refletas, ela é um absurdo Que pode, pode, fica escuro Bota a terapia que elas gostam Vai, 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 vai Se sumir pra mim tá na base O orgulho, o orgulho vai ser verdade Não vai poder, não todo vai Tanto, 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 vou voltar A brisa sem fazer alade Trocado, errei, só tem menino seu margem Que pode, pode, sem massagem Bota aquelas, nós tá aqui, nós não tem piedade Preparou? Vai! Henry Freitas! Ô musicão! Segura! Replays musicais Terapia de verão Henry Freitas Elas gostam, elas gostam Vai, vai, vai Ultra Informações Alge Music R10 Produção Segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha Fica à vontade Olha o paradeiro explode A terapia de verão Derruba! Bora, galego Desce comendo Bora, galego Uh! Terapia de verão Henry Freitas Pode colocar na caixinha Vai, vai, vai Puxa, aí, velho Ô vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, bomba, bomba E hoje eu tô pesadão Carregando vários beijos É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar picotente Os banos tão tipo bom Minha menina vou pro grandão Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Não tá querendo cuidar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor nas partes pra ela Porque a potência é pra ela Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Aaaaaaah Tudo leitão Cadu do Ju Amigo João Vitor Caio Chaves Uh-uh-uh Diego 1000% Ele gosta dessa Aluminco me gosta Plinco Uh-uh-uh-uh Essa não é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Toque com as amigas É muito exclusiva Não mexe com ela não É muito exclusiva Não mexe com ela não Olha a explosão Até que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela sarra com o bundo no chão Chão, 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 chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o bundo no chão Quando a Olimpina O mundo no chão Amigo Marcelo Barraca Calo Supernova Alô Biel Miranda, Carnaval Isso aqui é pra tocar na praia Na lancha, na caixinha Terapia de verão Prepara, prepara, prepara Fugindo o cavaco Eu tenho ele em gravações Amigo Dom Diego, galera já na piraca Barreira Produções Uéu, Perdigão Eu disse, é mais um movimento Que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem dançar Vai vir, tá duré Vai duré Vai mexendo com a bundinha Descendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra balançar Não sabe, desce na minha Casa é louvão Preparou Subidinha, sobe Sobe Para devagarinho Desce Eu disse, subidinha Sobe Sobe Para devagarinho Desce 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 É É É Figuir Oh Para devagarinho Desce É Figuir Desce Para devagarinho Desce Desce Amiga Amiga Augusto Assiore Galeno Pernambuco Vai Amiga Colona Júnior Leão Fernandes Minha turma De Natal Melguês Terapia de verão Toca que eu quero ouvir Meda e churrasquinho Pra você curtir em casa Domingão Terapia de verão Terapia de verão Olha que gostoso Escuta aqui Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor a só Você teve que ser assim Aqui pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Mas que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu vejo em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Sem paz de corpo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Toca que eu quero ouvir U, 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 u U, 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 u te fazer feliz, e esse alguém sou eu, precisa saber, pra te completar, estar com você, se ele não liga nem pra desejar, uma boa noite, eu saber como está, por isso me liga, querendo me ver, eu paro tudo pra estar com você, preciso te dizer, quero você, namora, mas adora um proibido, eu que sou culpado, eu que sou bandido, prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar lança e eu comigo, namora, mas adora um proibido, eu que sou culpado, eu que sou bandido, prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar lança e eu comigo, Que vem, que vem Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Isso aqui é o método, hein, churrasquinho Pra você abrir aquela cervejinha gelada Domingão, é a terapia de verão Uh, 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 uh Você sempre quis Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim E você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O povo que se via Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só bota a vontade E sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te conversar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Come quieto Vou te conversar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você gravou seu espaço Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Amigo Amigo Andrade da hoje Seja Andrade Seja Andrade Seja Andrade Seja Andrade Seja Andrade